Uma pesquisa feita pela Fê Comércio mostrou que Itajaí está entre as três cidades com o maior ticket médio para compra nesse Dia dos Pais. Ou seja, aqui o valor que os consumidores devem gastar supera as demais cidades do estado. A expectativa de investimento num presente pode chegar a R$ 215,00, entenda na reportagem. Este é o período em que a movimentação dos centros de compras tende a ser maior. No Itajaí Shopping, lojistas se preparam para um aumento considerável nas vendas por conta do Dia dos Pais. Como esta loja, que atua no setor de varejo de moda. Por aqui o estoque já ganhou reforço para conseguir atender a demanda. Trocamos todas as vitrines já, garantimos um estoque ainda maior e solicitamos também um aumento na nossa expansão dentro de área aqui para ampliar o masculino, para a gente justamente poder vender mais. E também entramos com várias campanhas para a gente poder aumentar também a venda física das peças em loja também. E com isso, nossa expectativa está ainda mais alta. E as vitrines passam a receber olhares mais calorosos de quem sai em busca do presente ideal. A estratégia desta loja, que também é do setor de vestuário, tem sido a de trazer maior rotatividade dos produtos que estão expostos. Afinal, a variedade é importante para quem ainda está em dúvida de qual presente escolher. A expectativa é que as vendas desta data superem a do dia dos namorados. Nossa loja é nova, faz três meses. A gente pretende superar a meta que a gente fez de dia dos namorados, agora para o dia dos pais. A expectativa está enorme. Segundo uma pesquisa realizada pela Fé Comércio, a intenção de compra de consumidores nesse dia dos pais traz um ticket médio que pode chegar a R$ 194,77 no estado de Santa Catarina, um número que é considerado menor da média que foi revelada a Itajaí. Por aqui, esse gasto é maior, podendo chegar a R$ 215. A pesquisa apontou ainda que Itajaí está entre as três cidades que apresentam estimativas superiores à média estadual, estando à frente da capital, Florianópolis, e atrás somente de Chapecó, o oeste de Santa Catarina. O estudo também buscou entender dos entrevistados em quais setores comprariam os presentes. Entre os três mais procurados, o de vestuário saiu na frente, com 51,2%. Na sequência, o de calçados e bolsas, com 19,3%. E por último, perfumes e cosméticos, com 16,3%. A pesquisa é da Fé Comércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina. Segundo a administração do Itajaí Shopping, a procura por aqui já começou, e a expectativa é que as vendas tenham um crescimento de 10% em comparação ao ano passado. Porque elas estão aquecidas, as pessoas realmente estão procurando, e procurando um presente bacana para o pai, para tornar esse momento mais especial. O local está com uma promoção especial para atrair ainda mais a atenção dos consumidores. A gente está numa campanha compra e ganhe, essa campanha funciona da seguinte forma, a cada R$ 500 em compras nas lojas participantes, o cliente pode ganhar uma dupla de canecas da Oxford. Então pode participar com várias lojas, pode acumular os cupons fiscais, e trocar durante o período da promoção ou enquanto durarem os estoques, que são super limitados. Então tem que correr para cá para já garantir o presente do paizão. Mas e o público, hein? Será que a compra do presente do dia dos pais está adiantada, ou ainda prevalece aquela dúvida que pode fazer com que tudo acabe ficando para a última hora? Ainda não, estou pesquisando aqui e tenho umas ideias. Sim, já andei dando uma olhada, já sei, já decidi o que vou dar. Ai, eu acho que daria um uísque para o meu pai. Analisar bastante os preços nessa época, pesquisar qual que é a melhor opção e tentar ser um pouco criativo, né? É isso mesmo. Elias Gotás, o que você vai querer de presente do dia dos pais aqui comigo? Uma parafusadeira? Então vai se preparando. Aí você, você...